Lua que ilumina Muda minha sina Eu não quero mais sofrer Manda um recado só pra ela Corre pra janela e aparecer Lua que ilumina Muda minha sina Que eu não quero mais sofrer Lua que ilumina Muda minha sina Que eu não quero mais sofrer Manda um recado só pra ela Corre pra janela e aparecer Diz também Que eu preciso Daquele sorriso E teus olhos de paixão Estou apaixonado, eu sei Esse é meu recado Lua que ilumina Muda minha sina Muda minha sina Que eu não quero mais sofrer Lua que ilumina Muda minha sina Que eu não quero mais sofrer Que eu não quero mais sofrer Manda um recado só pra ela Corre pra janela e aparecer Que eu não quero mais sofrer 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 Muda minha sina E aí ele nasce e cai no chão É o grande hotelo né? É Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe Mas é um homem Não entendi É simbologia Parece coisa de cavalo marinho Simbologia Simbologia